Viaja não fio, sente essa parada, do DJ, três no só, arquirrival kamikaze O uísque e cocaína tem de sobra, mas covadia também sobra, se não tu sobra Que tem de sobra, maconha na esquina tem de sobra, só que pistola também sobra, se não tu sobra Que tem de sobra, se não tu sobra Tá escassa a fidelidade, tá sobrando pistola e o uísque e as putas choram Porra, o final dessa história não é triste, lembrei daquele velho oitão que fez estrago em bimba Salve Colômbia, é nóis de novo aliado, deixa quieto que os barracos tá construído em caralho Lembrei dos domos no quintal, dos mandraki no baralho O pôr do sol me inspira, ó os talibã no campão, aos pés da cruz, mas cuspindo fogo mais que dragão Sobrou cartucho no chão, ontem pipoco foi mato, pneu queimou asfalto Sobrou pra paisana, os quadros, se liga o rancho é pesado Depois cê me fala, bagulho tá criminal, os racha entre as Nissan e os Opala Seu parceiro te escala, é triste, vinga, cê exala Hoje nós por nós, amanhã por trás de apunhala Vou sem pistola, que meu inimigo é fraco Mundo de traidor, mas cobrador tá preparado Com risco e cocaína tem de sobra, mas covardia também sobra Se não tu sobra, avisa ele, avisa ele, que tem de sobra Avisa ele, avisa ele, maconha na esquina tem de sobra Só que pistola também sobra Se não tu sobra, avisa ele, avisa ele, que tem de sobra Avisa ele, avisa ele, se não tu sobra Avisa ele, os monstrão chegou tudo que nós almeja Avisa ele, que tamo na cá, sem busca das presos Bob, Marley na seda pra aniquilar a tensão Fazer sorrir o semblante que entristece a milhão Tem de sobra, os quilão, tentação pro mapa Covardia tem de sobra, serve pra ensinar Fugir do abraço que te arrasta, te incomoda, sufoca Avisa ele, se mosca pisar com o crime, tu sobra Quero de sobra pra nós, muita paz e saúde Que Deus olhe por nós, que não nos deixe imune Avisa ele, que os moleque é atitude Rapá, pra curtir, igual rei, gol de leipo e aspirar A ostentação de bandido, tá ligado meu mano Os ouro, as pradas, as gó, as minicimes fregando os grave Bate, foge, que treme os Mercedes-Benz Avisa ele, que nesse mundo você vale o que tem E o que tem de sobra pra nós, na cena é o Zopalão Na cinta a cromada e os boy na nossa mão E sobra o frevo pra nós, que hoje é sabadão Avisa ele, avisa ele Reúne os ladrão, a banca tá formada Ninguém separa esse elo Bota o uísque no gelo, vamos levantar o castelo A vida é passageira, então vamos viver Fazer acontecer, é assim que tem que ser O uísque e cocaína tem de sobra Mas covardia também sobra Se tanto sobra Visa ele, avisa ele Que tem de sobra Visa ele, avisa ele Maconha na esquina tem de sobra Só que pistola também sobra Se tanto sobra Visa ele, avisa ele Que tem de sobra Visa ele, avisa ele Pode avisar que hoje vai ter pipa no céu Papel de seda vai queimar que nem a hidro no véu Gastei meu Nike nessa porra defendendo o cartel Sobrevivente de Sondoma com requinte cruel E o que sobrou? Somente histórias pelas ruas frias Pistolas, ele tinha algumas garrafas vazias Mas hoje é o que difere o ontem de quem se humilha Coloca na balança quanto custa a própria vida e vai Timites Tauros, altos cartão clonado O sonho de consumo de quem sempre andou descalço Sobra inveja e isso aqui é mato De quem ergueu o castelo bem no meio dos barra Avisa ele, pros deck que o magrelo tá de volta Não tá de sobra, tá de pistola Avisa ele, pros deck que o magrelo tá de volta Tá de pistola, contando as notas O risco e cocaína tem de sobra Mas covardia também sobra Se não tu sobra Avisa ele, avisa ele Que tem de sobra Avisa ele, avisa ele Maconha na esquina tem de sobra Só que pistola também sobra Se não tu sobra Avisa ele, avisa ele Que tem de sobra Avisa ele, avisa ele Se não tu sobra As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer